E esse caso aconteceu na região sudoeste do estado. Uma menor de idade estava ali perambulando pela rodovia, com a mala e com a mochila. E aí teve uma abordagem do COD, do Comando de Operações de Divisas da Polícia Militar, que guarda nossas fronteiras. E dessa abordagem resultaram aí duas apreensões, como você mesmo disse. Uma apreensão de droga, 15 quilos de maconha, que estava na mochila com ela. E também na apreensão da própria menor de idade. O Tenente Jason está aqui comigo e vai dar mais detalhes sobre essa ocorrência. Boa tarde, Tenente. Boa tarde, boa tarde a todos. Sim, o Comando de Operações de Divisas, realizando as suas operações ali na região sudoeste do estado, conseguiu e deparou-se com essa menor, a qual estava trafegando e transportando uma mala. E para surpresa dos policiais, estava ali dentro dessa mala mais de 15 quilos de entorpecente tipo maconha. De pronto, aí os policiais fizeram a busca, fizeram a busca municiosa, onde conseguiram encontrar essa grande quantidade de entorpecente, que essa grande quantidade de entorpecente aí, ela é avaliada em 40 mil reais, cerca de 40 mil reais. Então, a droga que estaria vindo aqui para a capital, estaria vindo para a cidade de Goiânia, e ela conseguiu, o COD, a polícia militar conseguiu retirar das ruas 15 quilos de entorpecente que ia chegar à capital. Já lá na divisa, o Comando de Operações de Divisas, fazendo jus ao nosso lema, que é blindando as divisas do nosso estado. Lá na extrema divisa, nosso extremo sudoeste ali, Chapadão do Céu, né? Ela disse de onde vinha, para onde ia, de quem era essa droga? Sim, lá no extremo, essa menor estava vindo da cidade de Campo Grande, estava transportando essa droga da cidade de Campo Grande, e teria destino a ir à cidade de Goiânia. Então, o Comando de Operações de Divisas, somente nessa semana, conseguiu apreender quase 1.500 quilos de entorpecente que foram retirados das ruas, do nosso estado de Goiás.